Música Estamos de volta na nossa entrevista com a doutora Luciene Gomes Lucas, que é ginecologista. Nós estávamos falando, doutora, a respeito da equipe multidisciplinar, não é? Que vai funcionar agora em Pirapora. Já funciona. Já funciona agora, já está funcionando. Já está funcionando. Já está funcionando. Isso porque, com relação ao câncer de colo, de útero, vamos continuar com isso, porque vai dar para a gente entender melhor. Sim, entrar nesse detalhe. Nós já trabalhávamos tranquilamente isso dentro da Policlínica, o atendimento médico, mas sem o conforto, sem mesmo a aparelhagem mais adequada agora com o Centro Viva Vida, Pirapora ganhou isso. Espaço e tecnologia. Esses meios, espaço, tecnologia e pessoal. Material humano. Material humano. Então, você trabalhar com uma equipe multidisciplinar é realmente uma qualificação do serviço inestimável. Fazíamos isso? Fazíamos. Nós temos uma incidência pequena, nós já fazemos diagnóstico extremamente precoce. Então, isso aí já fazíamos. Melhorou o serviço? Melhorou a qualificação do pessoal, da equipe. Eu acho que melhora, facilita muito o trabalho. E, aí chegamos a um outro ponto. Agora, o grande ganho é para os outros municípios. Porque os outros municípios, eles não tinham o serviço que existe na Policlínica. E hoje há uma estrutura para recebê-los. E essas pacientes, elas são encaminhadas a partir do diagnóstico, não de câncer de colo, de lesão precursora de colo. Seria o diagnóstico precoce? Não, porque não é câncer. No colo do útero, ela chama lesão precursora. Diferente. A mama é diagnóstico precoce. O colo, que é o intestino, é diagnóstico precoce. A pele é diagnóstico precoce. A boca, né? O colo do útero, não. É lesão precursora. Não é câncer. Nós vamos tratar isso antes de ser câncer. E pensava-se que era câncer? Não, não. Isso já deve ter uns 25 anos, que o diagnóstico já está muito definido. O câncer de colo de útero é uma doença produzida por vírus. As lesões precursoras, elas são facilmente identificadas pelo exame de Papa Nicolau e associado a um exame que chama colposcopia. A colposcopia é a endoscopia do colo do útero. É olhar com microscópio o colo do útero. E essa tecnologia está aqui em Pirapora? Essa tecnologia já está em Pirapora desde 1998. Ela agora está em melhor condição, em melhor estrutura física, contando com essa equipe disciplinar, multidisciplinar, dentro do Centro Viva Vida e com acesso aos outros municípios. Então, isso foi um dano enorme para os outros municípios, os municípios vizinhos. Porque eles agora têm facilidade para encaminhar os pacientes para tratamento das lesões precursoras. Nós tratamos essas lesões dentro do Centro Viva Vida. A paciente, ela é operada lá. Porque é uma cirurgia diferente que chama cirurgia de alta frequência, que ela é feita com aparelhagem. Ela é feita ali, com anestesia local. E a paciente conta ali com a enfermeira, ela conta com a psicóloga, ela conta com a nutricionista, ela conta com a fisioterapeuta. Então, esse atendimento multidisciplinar é que é o grande ganho que nós temos com o Centro Viva Vida. No câncer de cólomo de útero. E, como eu falei anteriormente, o preventivo, qualquer município tem plena condição de colher. Porque todo município conta com as unidades de PSF, contam com enfermeiras e com médicos que têm que estar, no mínimo, aptos a colher um preventivo de câncer de cólomo de útero e fazer um exame básico na mão. O médico, para trabalhar dentro de uma unidade básica de saúde, ele tem que ter, tanto ele tem que ter essa consciência, quando quem o contratar tem que ter essa consciência, que o serviço de avaliação do câncer de mão e de detecção precoce do câncer de cólomo de útero, ele começa lá atrás. Mas, se não for feito no PSF, não adianta ter certo vivo a vida, não adianta ter unidade terciária em mãos claros, com quimioterapia, com radioterapia, não adianta ter especialistas informados. Isso gera o câncer hereditário? O câncer de mama, ele tem um caráter familiar. O câncer de cólomo de útero, não. Em mulheres, nós temos alguns cânceres que são de caráter familiar. Especificamente, o câncer de mama, o câncer de cólon, que é o câncer de intestino, o câncer de ovário. Esses, entre os cânceres mais febores. Doutora, a senhora falou a respeito da questão da família, não é? E também falou a respeito da depressão que o paciente que é diagnosticado com câncer passa a sofrer, não é? A questão da família, o papel da família. A família também pode ajudar na cura, não é? Mas existe essa aproximação paciente-família de uma forma concreta? Eu acredito que agora nós vamos conseguir isso, porque agora nós temos... A gente trabalhava na policlínica, num espaço muito pequeno, sem essa equipe muito disciplinar. Então, acabava que talvez a família ficasse um pouco mais perdida, dependia muito da vontade daquele profissional que estava atendendo. Agora não. Agora existe um sistema montado. Não é a minha vontade, não é eu estar lá e virar e falar assim. Não, não é paciente, eu não preciso de psicólogo, não preciso de terapeuta, não preciso de nada. Não, não quero. O Centro Vivo Vida, ele tem uma forma de funcionar que é baseada em protocolos, não é individual, não é qualquer profissional que decide ou não. E, dentro desse protocolo, a família está absolutamente envolvida. Nós estamos conversando com a doutora Luciene Gomes Lucas, ginecologista, está nos dando aqui algumas informações a respeito dos vários tipos de câncer que podem nos acometer, e, sobretudo, câncer de mama, de cólon, como ela bem frisou. No próximo bloco, eu gostaria de abordar com a senhora, doutora, a questão da cura. Como é vocês, profissionais, atuando diante dessa cura tão difícil, mas que a ciência vai evoluindo a cada dia e vai chegando mais perto dela? Nós vamos abordar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo.